Item de número 22 é o processo 48.500.001567.2016-64, que trata do pedido de reconsideração interposto pelas empresas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, a Eletronorte, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, a Eletrosul Centrais Elétricas, SA, Empresa de Transmissão de Várzea Grande, SA, a ETVG, em Cruzo Novo Transmissora de Energia, SA, Serra da Mesa Transmissora de Energia, SA, a SMTE e Transmissora Aliança de Energia Elétrica, SA, TAESA, em face da Resolução Homologatória 2097, de 2016, que homologou o resultado da revisão periódica da receita anual permitida dos contratos de concessão das recorrentes. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa que para o item é um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 21 de junho de 2016, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado da revisão periódica da receita anual permitida, RAP, dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica de número 02 de 2010, 21 de 2010, 02 de 2011, 07 de 2011, além dos contratos 96 de 2000, 97 de 2000, 42 de 2001, 01 de 2002, 81 de 2002, 82 de 2002, 87 de 2002, 07 de 2005, 10 de 2005, 3 de 2006, 6 de 2006, que foram todos objetos da Resolução Homologatória 2097-2006. Por meio das cartas listadas na tabela 1, a seguir os agentes Eletro Norte, Chesf, Eletro Sul, ET, VG, Incluso, SMTE e Taesa interpuseram o pedido de reconsideração contra a referida Resolução Homologatória. E por meio da nota técnica 123, de 10 de maio de 2017, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, analisou os pedidos de reconsideração interposto contra o espaço mencionado. É o relatório. Convido, então, o senhor Rodrigo Ribacinco, representando a Eletro Sul Centrais Elétricas S.A., para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos os presentes. Alô? Bom dia, senhores diretores. Bom dia a todos os presentes. Essa apresentação aqui tem o objetivo de demonstrar a aplicação do PRO-RET item 6, do submódulo 9.1, que trata de duas resoluções autorizativas, dois reforços da antiga SC Energia, que foi incorporada pela Eletro Sul. Quando a gente vai fazer uma análise da revisão tarifária, de um reforço, o sub-item do PRO-RET, que faz referência a isso, é o sub-item 9.2. E, nesse sub-item 9.2, ele remete ao 9.1. No 9.1, nós encontramos que a revisão tarifária, ela tem, com base, a reavaliação da receita, com base nos ativos autorizados nas resoluções ali mencionadas. Um ativo que já foi, já sofreu uma revisão tarifária, num ciclo anterior, ele fica blindado. Então, ele não tem uma revisão da sua base. Aquela base aprovada no ciclo anterior, a única coisa que ele vai sofrer vai ser uma atualização pelo IGPM. E, caso tenha algum reforço que entre um ciclo e outro, esse reforço, ele é avaliado pelo valor do investimento, mais os juros sobre juros de obras em andamento, que seria o JOA regulatório. O método de valoração da BRR, ele usa um método de custo de reposição. Esse custo de reposição é baseado no valor novo de reposição, o VNR. O VNR considera o banco de preços da ANEL e o JOA regulatório. O banco de preços faz referência aos custos diretos de aquisição e instalação. E o JOA regulatório aos custos indiretos durante o período de construção. Aqui, novamente, a BRR blindada, então. O que seria essa BRR blindada? A BRR aprovada no ciclo anterior, atualizada pelo IGPM. E a BRR incremental seria o valor do investimento, mais o JOA regulatório. O item 6 do PRORET, que faz referência à revisão tarifária dos dois reforços, mencionados, traz a seguinte fórmula, que leva em consideração o VNR, o WOC regulatório, a vida útil do ativo, que é traduzido pela taxa média de depreciação, e a alíquota tributária marginal efetiva. Eu destaco nessa fórmula que não há previsão de utilização de vida útil residual ou taxa média de depreciação, bem como o cálculo de valor presente para fazer um ajuste na BRR ou na VNR. Aqui, nós temos um exemplo da aplicação do item 6 do PRORET 9.1, em um investimento, aqui, a título de ilustração, no valor de 5 milhões. Nós temos um WOC regulatório de 6,64, uma vida útil total do ativo de 30 anos, que equivale a uma taxa de depreciação de 3,33 ao ano, com os tributos que são equivalentes a 34%. E, nesse cenário, nós consideramos que não há inflação, como se fossem valores reais. E a gente pode observar, então, nessa tabela ao lado, que a receita se mantém constante durante todo o período da vida útil do ativo. Durante esses 30 anos, a receita se mantém constante. Dado esse fato... Ah, só mencionando. Consta ali, talvez a visualização não ficou muito boa, mas no quinto ano, no décimo e no décimo quinto, há revisão tarifária. E, considerando um WOC constante durante todo o período, notamos que a revisão tarifária não produz impacto nenhum na receita. Ela se mantém fixa. De tal forma que, ao analisar o fluxo de caixa gerado por esse ativo, nós temos um fluxo de caixa que gera uma TIR de 6,64, que é exatamente o valor do WOC regulatório. Imagino que esse seja o propósito do item 6 do PRO-RET, que a TIR do projeto ou do investimento em determinado reforço reflita exatamente o WOC. Por exemplo, num cenário onde o WOC se mantém constante. O cenário seguinte seria como é feito o cálculo na planilha revisor disponibilizada pela ANEL na nota técnica da audiência pública 019 de 2016. Nós vemos ali que, no quinto ano, no décimo e no décimo quinto ano, há uma redução da RAP, mesmo que não tenha alterado o WOC. O WOC se mantém constante durante todo o período. Todavia, a metodologia que está sendo aplicada e que não corresponde ao que consta no PRO-RET faz com que tenha uma redução de receita, de tal forma que o fluxo de caixa na última coluna gera uma TIR de 6,326, que é inferior ao WOC estabelecido, de 6,64. Ou seja, está sendo aplicado na planilha algo que não está previsto no PRO-RET, no item 6, e que está prejudicando a transmissora. Ou seja, a TIR menor que WOC. Aqui, um resultado da perda de receita. Como isso se materializa. Essa perda de receita vai ser em função de duas variáveis principais. A vida útil do ativo e o nível de WOC estabelecido. Então, por exemplo, a primeira coluna mostra um WOC de 4%. Pode ser observado ali que no quinto ano há uma redução de 1,65% na receita esperada. No décimo ano 3,51% e no décimo quinto 5,60%. E conforme o WOC se altera, esse percentual tem uma pequena alteração também. De todo modo, ele é sempre inferior à receita esperada. Isso deveria refletir o WOC. Aqui, temos o exemplo de um ativo referente à resolução autorizativa 485, de 2006, onde na planilha consta aquela fórmula em Excel, que, traduzida por uma forma algébrica, reflete a equação abaixo. E observem que a BRR para o terceiro ciclo, segundo o PRORET, deveria ser somente a BRR aprovada no ciclo anterior, atualizado pelo IGPM. Todavia, a planilha revisor consta um redutor, que está destacado em vermelho ao lado. Esse redutor, ele reduz a BRR em 0,5%. Ou seja, ele multiplicaria por 0,95%. E isso não é previsto no item 6 do PRORET. Mais uma vez, eu destaco que o PRORET, item 6, não considera a vida útil residual, taxa média de depreciação residual, ou cálculo do valor presente para o ajuste da BRR ou da VNR. Mas, todavia, isso é verificado na planilha. Nós temos ali, é levada em consideração a vida útil residual. E, na fórmula Excel, a cálculo de valor presente, que, traduzido em equação, consta na fórmula destacada em vermelho. A nossa solicitação é que seja aplicada exclusivamente o que consta no item 6 do PRORET. Ou seja, a BRR blindada, seja a BRR aprovada no ano anterior, atualizada pelo IGPM, e a BRR incremental, reflita o investimento realizado acrescido do JOA regulatório. E a fórmula de cálculo da remuneração da receita desses ativos, seja a fórmula apresentada nesse slide. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se dos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Eletro Norte, Eletro Sul, CHESF, ETGV, VG, Incruzo, Serra da Mesa e Taesa, em face da resolução homologatória de 2097, que homologou os resultados da revisão periódica da receita anual permitida para os contratos e concessões das recorrentes. Os pedidos de reconsideração foram objeto da análise da SGT por meio da nota técnica 123, a qual adoto como fundamento o meu voto. Primeiramente, cumpre destacar, conforme apontado pela SGT, ao analisar os recursos interpostos pelo Eletro Norte, CHESF, Eletro Sul, ETVG e Incruzo, que o encargo RGR não foi considerado no cálculo de reposicionamento das receitas homologadas pela resolução, e assim os recursos que tratam dessa questão devem ser acolhidos e estendidos aos demais concessionários afetados por esse processo na revisão periódica da RAP. Após a consideração do encargo da RGR, que possui condom geral, vejamos a seguir os principais pontos apontados por reconsideração. No recurso administrativo interposto pela CHESF, para as receitas advindas do processo legislatório, que resultou do contrato de concessão número 19, 20 e 21, todos de 2010, a CESF afirma que verifica-se que a agência utilizou o IPCA de maio de 2016, ainda projetado, de aproximadamente 0,674%, para os ativos da RB e da ICG. Entretanto, o IPCA de maio realizado foi de 0,78%. Contra a utilização do mês de maio ainda projetada, a CETF afirma que utilizou o valor realizado de 0,785%, e, portanto, o preto deve ser indeferido. Para a receita de reforços associados ao contrato de concessão número 19, de 2010, a CHESF alega, adicionalmente, as autorizações objetos da Resolução 643, associadas ao contrato de concessão número 19, também passaram por revisão tarifária, e resultaram em uma RAP revisada no valor de R$ 61.993,14. Entretanto, considerando a correção pelo IPCA realizada de março a maio, a RAP revisada deveria ser de R$ 67.971,88, gerando a diferença na RAP revisada de R$ 5.978,93, em relação ao valor homologado. Em relação à parcela da RAP objeto da Resolução 643, a concessionária tem razão em seu pleito, de modo que deve efetuar a correção. O investimento utilizado no cálculo estava a preços de 1º de julho de 2015, quando deveriam ter sido estabelecidos em junho de 2016. Sendo assim, a receita revisada associada ao referido de reforço autorizado foi alterada de R$ 61.993,14, para R$ 67.240,36, a preços de junho de 2016. As plenas contêem a memória de cálculo enquanto se anexam ao processo. Para receitas de reforço associadas ao contrato de concessão 20, da CHESF, a concessionária alega adicionalmente que a autorização objeto da Resolução Autorizativa número 3.460, associado ao contrato de concessão 20, também passou por revisão tarifária e resultou em uma RAP revisada no valor de R$ 72.674,02. Entretanto, considerando a correção do IPCA, esse valor deveria ter sido de R$ 72.872,03, um revisado em R$ 188,01. Com relação à parcela da RAP, classificada como RBNI, objeto da Resolução 3.460, a concessionária também tem razão em seu pleito, de modo que se deve por efetuar a correção. No recurso administrativo interposto pelo Eletro-Sul, em relação à aplicação do PRORET 9.1 no cálculo da BR blindada, é incremental. Quanto à receita associada aos reforços autorizados pela Resolução 485-2006-2383-2010 e 4056-2013, alega a concessionária a fórmula prevista prevê a estabilidade de remuneração entre ciclos, de forma que se os componentes VNR e WOC, depreciação de atributos, permanecerem constantes, não há variação na remuneração de um ciclo para outro a preços constantes. Revisitando a posição do regulador na nota técnica 89, a SGT publicada na abertura da P19-1884, afirmava que assim é que se classificar os reforços e as ampliações em dois grupos, quais sejam, aqueles que foram autorizados depois da última revisão tarifária e aqueles que foram autorizados antes da última revisão tarifária. Para o primeiro caso, foi aplicada a metodologia descrita no item B da seção 3.1, dessa nota técnica, sendo o segundo caso, a mesma metodologia foi utilizada, porém, com a diferença, o banco de preços não foi aplicado, sendo a base de remuneração obtida pela atualização daquela calculada na última revisão tarifária, conforme estabelecido no item 6.1 do submódulo 9.1, que seria a base blindada. Pode-se depender do trecho que a BRR, no primeiro ciclo, será blindada em consonância com o item 6.1 do submódulo 9.1, que prevê para avaliação dos ativos vinculados à concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, que são objetos de revisão, visando a definição da base de remuneração do terceiro ciclo, serão adotados em sequência os seguintes procedimentos, a base de remuneração referente à RBNI aprovada não será reavaliada, será blindada. Vai ter um trecho omisso, entretanto, ao analisar a planilha do revisor do contrato de concessão número 10, identificamos que a forma da BRR seja para blindada como incremental, não está seguindo o método disposto no PRORET. Aí, a ANEL está aplicando um redutor que não está previsto na regulamentação do PRORET e para os módulos na resolução 485, os investimentos no primeiro ciclo seriam de 11, 111, 113,073 milhões e atualizados pelo GPM seriam de 148,229 milhões. A BRR após a aplicação do redutor foi calculada em 139,027 milhões. Em relação ao cálculo da BR incremental, conforme estabelecido no 86,2 do PRORET 9,1, a BRR do terceiro ciclo deve incluir aqueles ativos incorporados entre os segundos e os terceiros ciclos, os quais corresponderão ao valor novo de reposição para definição do VNR que será utilizado no banco de preço referencial do ANEL para transmissoras acrescidos do juros sobre a hora a obra em andamento que seria o JOA. Ou seja, a ANEL está aplicando um redutor que não estaria previsto no PRORET 9,1. E para os módulos da resolução de 1333-2010 o investimento do segundo ciclo é de 46,652 milhões o valor do banco de preço somando a JOA mas a BR incremental ficou calculada em 45,709 milhões. Inicialmente, cabe esclarecimento feito pela CGT quanto à análise das contribuições recebidas de que se trata de questão metodológica aprovada pelo submódulo 9,1 do PRORET que não estava em discussão naquela audiência pública específica da Eletro-Sul. A SGT esclareceu que o regulamento está sendo aplicado adequadamente. A questão é que se trata de um recálculo de uma receita de perfil PRAIS para efeitos de atendimento para efeitos de entendimento pode-se fazer analogia com o financiamento nesse perfil de pagamento. Se em determinado momento for reavaliar algum parâmetro desculpa como por exemplo a taxa de juros deverá ser apurado o saldo devedor naquele momento que será equivalente ao valor presente das parcelas futuras trazidas pela taxa atual. Posteriormente é calculada a nova anuidade com a nova taxa pelo período remanescente ou prazo residual. Assim no caso em questão o VNR que corresponde à base de remuneração bruta dos ativos não se altera porém a base de remuneração líquida será o saldo devedor no momento da revisão periódica que será novamente transformada em anuidade pelo prazo residual da vida útil do ativo considerando o novo parâmetro de remuneração portanto não há aplicação de nenhum redutor que esteja causando perdas para a empresa em relação ao recurso administrativo interposto pelo INCRUSO a INCRUSO para o contrato de concessão de 17 de 2010 alega que a NEO não considerou a encarga RGR no cálculo da receita de acordo com o artigo 21 da lei 12.763 a partir de 1º de janeiro de 2013 e ficam desobrigados o recolhimento da cota anual da RGR as concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica a partir de 12 de setembro de 2012 e as concessionárias de serviços públicos de transmissão e geração de energia elétrica prorrogados ou listados no termo da lei quando a revisão da RAPA associada ao reforço de substração e incluso novo autorizados por meio da resolução autorizativa 4.800 a inclusa afirma que a NEO atualizou o valor do TURNIC e do termo aditivo com o índice GPM ao invés de atualizar com o índice IPCA conforme seu contrato de concessão o índice atual de atualização é o IPCA e o valor do investimento correto do TURNIC e o seu termo aditivo utilizando o índice de IPCA seria de R$ 13.127.705 além disso no cálculo da BRR incremental do segundo ciclo foi utilizado o OC de 7,24% onde o correto seria utilizar o OC de 6,64% pelo exposto requer incluso o que segue que o valor da revisão da RAPA no leilão seja calculado considerando o encargo RGR no cálculo da receita revisada e o valor da revisão da RAPA da autorização seja recalculado considerando índice correto neste caso IPCA e que o OC seja adequado em relação à revisão da RAPA autorização em ambos os pedidos da concessionária tem razão no seu pleito nos primeiros dele o contrato de TURNIC deveria de fato ter sido atualizado pelo IPCA e no segundo o arco vigente à época da autorização que deveria ser aplicado para apuração da base incremental seria mesmo de 6,64% os ajustes foram feitos a receita da concessionária para reforço resultou em R$ 1.573.031,63 o que representa um acréscimo de R$ 10.732,47 em relação ao recurso administrativo interposto pela Serra da Mesa quando a revisão da RAPA associada aos reforços de subestação Paracatu 4 autorizados por meio da resolução 1523 de 2008 a concessionária alega que em relação aos reforços e melhorias realizados pela SMT nota-se a redução na BRR inicialmente estabelecida a BRR total sofreu desconto relativo ao suposto impacto positivo do enquadramento dos reforços e melhorias no REID como autorização nas instalações da recorrente foi otorgada somente após a sua implementação o agente não pode requerer enquadramento respectivo projeto no benefício fiscal logo visto que o agente não se beneficiou do REID por impossibilidades circunstanciais que não lhe podem ser atribuídas não há sentido em reduzir qualquer impacto do REID nos reforços e melhorias autorizados pela resolução a SGT informou que a transmissora tem razão em seu preto pois já conta com o ofício número 152 de 2008 que trata do estabelecimento da rápida dos reforços e da sua prestação para a Catú destaca-se neste ponto a ANEL destaca que deverá ser desconsiderada a redução da receita correspondente ao REID já que a empresa não poderia ter se utilizado do benefício por ter dado início às obras antes mesmo da sua criação por lei sob a ége da resolução 158 diante do exposto a parcelada da RAP revisada nos reforços mencionados foram recalculadas desconsiderando o benefício fiscal do REID sendo assim a RAP revisada foi alterada de R$ 1.543.088 para R$ 1.699.609 a preços de junho de 2014 no entanto a SGT apontou que existe um erro maturial na planilha de cálculo disponibilizado ao final da RAP ao final da P19 em razão da alíquota 9,25 referente ao PIS COFINS ter sido indevidamente incluído no cálculo na receita bruta homologada pela concessionária e de acordo com o anexo 9 da resolução homologatória de 1998 a SMTE foi incluída entre as concessões que não tem o valor referente ao dispêndio com PIS COFINS em sua receita não permitida para esses casos específicos conforme ativo segundo a mencionada resolução é autorizado a ONS que inclua os ativos de crédito AVC e aviso de débitos AVD os valores referentes às alíquotas de PIS PASEP da COFINS em conformidade com o regime de apuração adotado assim a duplicidade na consideração desse tributo na receita atualmente homologada para a concessionária deste modo após a correção acima descrita a receita ser definida da SMTE resulta em R$ 1.535.844,96 líquidos de PIS COFINS a preço de junho de 2014 em relação ao recurso da TAESA esta reencaminhou a contribuição apresentada na audiência pública número 19 referente à revisão do custo médio de capital o Oc a TAESA entende que a proposta deve ser acatada pela diretoria da ANEL uma vez que a elevação do Oc para empreendimentos derivados de reforços e melhorias é de suma importância para os agentes setoriais isso que exige uma defasagem significante desse índice quando comparado com o Oc dos leilões a TAESA requer a aplicação do Oc condizente com a realidade econômica atual solicitando que no mínimo seja aplicado o Oc do último processo estatório convido pela ANEL até que os estudos encomendados pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados SRM sejam concluídos a TAESA solicita que o resultado da revisão tarifária seja definido de forma provisória e que os valores obtidos sejam revisados e atualizados em relação a esse cito cabe o esclarecimento feito pela SGT quanto a análise das contribuições recebidas de que se trata de questão metodológica aprovada pelo submodo 9.1 a revisão tarifária deve ser aplicada aos critérios para os vigentes na data contratual de cada concessionária assim não é possível definir a provisoridade do processo tarifário conforme o pleteado em função de eventuais alterações futuras de qualquer parâmetros que não tenham cálculo a alteração do OC para reforço deverá ser discutida na audiência pública em 2018 e destaque-se entretanto que a sua aplicação efetiva só será válida para as instalações autorizadas e ou revisadas a partir da aprovação definitiva deste parâmetro a ciência SGT sugere que com que concordo que o pleito deva ser indeferido a TESA voltou a questionar os valores do banco de preço requerendo atualização tema já apresentado também no âmbito da audiência pública 19 assim como o item anterior trata-se de questão metodológica aprovada pelo submodo 9.1 do PRORET e a revisão tarifária deve-se aplicar os critérios e parâmetros vigentes quanto ao reforço objeto da resolução 3.323 da instalação do terceiro banco de transformadores monofásicos da subestação Sapé-Açu a TESA pretê que houve erro do cálculo da ANEL que foi homologado por meio da resolução e conforme apontado pela SGT é considerado e reforça novamente a contribuição apresentada no âmbito da audiência pública referente a alteração do valor do investimento estabelecido pela ANEL por meio de banco de preços segundo a transmissora o valor dos investimentos calculados pela TAESA considerando exatamente as adições e retiradas de equipamentos indicados aos planos de revisão e utilizando a mesma versão do banco de preços considerado pela ANEL seria de R$ 61.130.447,46 e que o valor utilizado pela ANEL teria sido de R$ 60.207.888,29 informamos que essa contribuição já foi analisada pela SGT no âmbito da nota técnica de R$ 196. E a consenhora não apresentou nenhum fato novo nesse pedido e reconsideração era apresentado. Além disso a SGT ressaltou que no colo do investimento associado ao reforço em questão foram considerados rigorosamente os quantitativos individuais dos itens que compõem a estrutura do banco de preços e referência conforme estabelecido na planilha de cálculo das parcelas da RAP autorizadas pela instrução da emissão da resolução 3.323 de 2012 portanto o pleito deve ser indeferido então é disposto considerando que com os processos 48.500 00.15.67 2016 de 1964 voto por conhecidos pedir reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA Eletronorte Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesp Eletro Sul Centrais Elétricas SA Empresa de Transmissão Vazia Grande ET VG Incluso Novo Transmissora de Energia Serra da Mesa Transmissão de Energia e Transmissora Aliança de Energia Elétrica Em face à resolução homologatória 2097-2016 Para no mérito da provimento aos pleitos apresentados pela Eletronorte ETVG SMTE Incluso da parcial provimento aos pleitos da Chesp e Eletro Sul e negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela TAESA Considerar o encargo RGR no cálculo do reposicionamento das receitas homologadas pela resolução homologatória 2097 para as recorrentes e de ofício em razão de erro material para as demais concessionárias afetadas por esse processo da revisão periódica da RAP e reajustar de ofício em razão também de erro material o valor referente ao dispêndio de PIS, PASEP e COFINS da SMTE em sua receita anual permitida e finalmente alterar as tabelas 1, 2 e 3 do anexo da resolução homologatória 2097 que passarão a vigorar respectivamente conforme tabelas 1, 2 e 3 da minuta de resolução homologatória anexo a este voto é o voto em discussão eu acho que a questão que foi objeto de tanto a sorar ou no próprio voto você já enfrentou que pela razão que você colocou que é uma retificação acho que está explicado ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretora decidiu por conhecer nos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas Eletro Norte Chesf Eletro Sul empresa de transmissão de Vazer Grande ETVG em cruzo novo transmissora de energia SA Serra da Mesa transmissão de energia SA SMTE e transmissora Aliança de Energia Elétrica SA TAESA em face da resolução homologatória 2097-2016 para no mérito dar provimento aos pleitos apresentados pela Eletro Norte ETVG SMTE e em cruzo dar parcial provimento aos pleitos da Chesf e Eletro Sul negar provimento ao pedido de reconstrução interposto pela TAESA considerar o encargo RGR no cálculo do reposicionamento da receita homologada pela resolução 297-2097-2016 para as recorrentes e de ofício em razão de erro material para as demais concessionárias afetadas por este processo de revisão periódica da RAP também reajustar de ofício em razão de erro material o valor referente ao dispêndio com PIS, PASEP e COFINS da SMTE em sua receita anual permitida e alterar as tabelas 1, 2 e 3 do anexo da resolução homologatória 2097-2016 que passarão a vigorar respectivamente conforme tabelas 1, 2 e 3 da resolução homologatória em anexo a este voto pros muito do anexo a este voto o A CIDADE NO BRASIL